Oi pessoal do Detalhe de Mulher, o vídeo dessa semana é pra falar um pouquinho sobre processo seletivo e entrevistas de trabalho versus alopecia areata. Se você é novo aqui no canal, a gente fala bastante sobre queda de cabelo, alopecia areata, alopecia universal, enfim. Se inscreva no canal e participe dessa comunidade, nos ajude a crescer que isso é muito importante pra gente, tá bom? E se você já gostou do tema do vídeo, não esquece de clicar em gostei pra mim, porque também ajuda o vídeo a chegar mais longe. Bom, o ano passado eu gravei um vídeo falando de vida profissional versus usar full lace, eu vou linkar ele aqui em cima e qualquer vídeo que eu achar que tenha a ver com tema, que possa complementar o assunto, vão surgindo aqui nos cards, eu vou linkar depois na hora da edição do vídeo, eu acho que é uma forma de complementar o assunto de hoje. Mas a gente sabe que 2017, desde o final de 2015 eu acho, né, o Brasil tem passado por um momento econômico não muito favorável e a taxa de desemprego aumentou bastante pra todas as pessoas, pra todos os brasileiros e a gente tem um plus que é o fato de estar com uma questão estética que infelizmente ainda é muito considerada no nosso país na hora do processo seletivo, na hora do ok final, né? A gente ainda faz parte de uma sociedade que não entende a alopecia areata, que tem preconceitos, né, vide aí a polêmica do turbante que foi uma coisa tão desnecessária, a gente vive numa sociedade que em muitos momentos não tá pronta pra absorver a nossa questão e a nossa individualidade no que diz respeito a não termos cabelo ou a termos falhas, né, na nossa cabeça. Contudo, eu acho que eu separei aqui seis dicas que podem te ajudar, né, nessa nova conquista de uma posição profissional. Acho que o primeiro ponto é pensar se você está preparado pra voltar pro mercado de trabalho. E eu coloquei isso porque a gente sabe que perder o cabelo, e agora falando no quesito, principalmente quem perdeu tudo, mas mesmo quem tá com bastante falhas na cabeça, a gente sabe que isso gera um luto ali, né, interior, e gera um sentimento de perda muito grande e que muitas vezes isso nos afeta na vida como um todo. Afeta a nossa vida social, afeta a nossa vida amorosa e afeta também a nossa vida profissional. Eu, por exemplo, pedi demissão do meu trabalho no auge da minha queda. Isso foi uma escolha minha, hoje se eu olhar pra trás acho que eu me arrependo um pouco, mas foi uma escolha que eu fiz, não tem como voltar atrás, talvez possa ter sido uma escolha que você fez, deixa aqui nos comentários se essa foi a sua escolha também. Mas fato é que a queda de cabelo afeta sim a nossa vida profissional. Então se você tá buscando uma recolocação, você já tá pronto pra voltar pro mercado de trabalho? Você já tratou essa sua autoaceitação da sua nova condição ou da sua condição atual? Eu gosto de dizer assim que nós estamos diagnosticados, né, com a doença. Isso é sim um quadro reversível, a alopecia areata ela pode sim ser reversível na nossa vida, a gente pode ter os nossos cabelos de volta, mas hoje, neste momento, nós estamos com falhas no cabelo ou nós estamos carecas e nós precisamos voltar a trabalhar. Isso vai ser um impeditivo pra você? O olhar das pessoas vai ser um impeditivo? O questionamento, a curiosidade das pessoas vai ser um impeditivo? A sua imagem, a forma como você olha no espelho vai prejudicar a sua performance no trabalho? Então acho que esse é o primeiro ponto. Estar pronto e sentir-se pronto pra voltar pro mercado de trabalho e aí sim voltar a mandar os currículos e aplicar pra vagas em processos seletivos. O segundo ponto que eu preparei é que muitas vezes ao longo do processo de queda e de luto pela perda do nosso cabelo nós ficamos aí alguns meses desempregados e o que nós fizemos durante esses meses? Houve alguma capacitação profissional? Que tipo de profissional é você voltando pro mercado de trabalho? Pensando num Brasil que tem milhões de desempregados, muita gente competitiva, boa, estudada, formada e que não necessariamente tem uma questão de saúde, também concorrendo com a mesma vaga que você. Então você precisa pensar também, além da sua questão estética, na sua capacitação profissional, concorda? Não dá pra ficar preso na sua autopiedade e falar Ai o mercado não me quer, ai porque eu fiquei careca e agora eu não consigo emprego. Um percentual pode ser realmente preconceito. Agora parte disso também pode ser falta de capacitação profissional. Então busque um curso, busque uma atualização, né? Durante esses meses aí de desemprego, o que você buscou fazer pra continuar sendo um profissional competitivo no mercado? Isso vai fazer muita diferença quando você estiver ali, no momento do processo seletivo, frente a frente com o recrutador. Terceiro ponto, ainda focando um pouco na questão de capacitação profissional, é você se candidatar a vagas que realmente tenham a ver com o seu perfil. Eu acho que não é porque, de novo, né? Eu vou ficar fazendo essa ida e vinda desse raciocínio várias vezes nesse vídeo. Mas não é pela nossa falta de cabelo que a gente não tem capacidade profissional. E se candidatar a uma vaga, quando o recrutador ler o seu currículo, ele não vai ver uma foto sua necessariamente, né? Então candidato-se a vagas que tenham a ver com o seu perfil. Se você tem uma graduação, uma pós-graduação, fala em idiomas, enfim, tem experiência pra aquela vaga, candidate-se àquela vaga. Você tem o perfil pra aquilo? Não deixe que a sua baixa autoestima te impeça de chegar a concorrer àquela vaga, né? A participar daquele processo seletivo. Você não precisa se sujeitar a uma vaga menor, a um cargo inferior, né? Um cargo iniciante ou até um salário menor porque você foi acometido ou está passando por um processo, uma doença, né? Que você não escolheu ter. Então, reflita sobre isso. Mas isso tá diretamente ligado àquele primeiro ponto lá. Você está pronto pra voltar? Estando pronto pra voltar, eu acho que esse ponto meio que fica automático ali. E aí se prepare pro dia da entrevista, né? Pegue o seu currículo, leia, lembre de experiências, lembre das suas contribuições nos seus trabalhos antigos. Esteja pronto pra entrevista independentemente do seu aspecto físico. Isso também é muito importante. Você está sendo avaliado, estará sendo avaliado pelo seu perfil profissional. Lembre-se disso, né? Antes de tudo é o seu perfil profissional. Então, você precisa estar pronto pra esse momento de entrevista. Às vezes a gente fica tão preocupado com a nossa estética. Ai, o que o recrutador vai pensar da minha careca? O que ele vai pensar do meu lenço? O que ele vai pensar das minhas falhas na cabeça? A gente fica tão preso no que vai ser o momento do que a pessoa vai achar de mim esteticamente que eu esqueço de me preparar profissionalmente pra aquela entrevista. Chegamos no que talvez seja o ápice desse vídeo, que é o momento da dor de barriga. O momento que a gente está cara a cara com o recrutador, que ele está nos olhando, nos analisando, inclusive, fisicamente. E o que eu vou fazer com a minha falta de cabelo nesse momento? No vídeo do ano passado eu fui um pouquinho categórica e falei que eu achava que você deveria ir de peruca porque nós estamos inseridos numa sociedade preconceituosa. Eu continuo achando que a sociedade é preconceituosa. Contudo, eu acho que se você estiver seguro de si, você tem grandes chances de conquistar a vaga, né? A peruca, ela não é obrigatória. Mas você precisa estar muito seguro de si. Esse ponto é muito importante. As pessoas, elas não sabem o que se trata a alopecia areata, elas acham que é uma doença contagiosa, elas pensam num milhão de coisas. Então, se você não estiver usando a peruca, você precisa aproveitar esse momento da entrevista para se defender profissionalmente, falar que você é um super profissional, falar um pouco sobre o contexto da doença, para explicar, né, que não é contagiosa, enfim, um monte de coisa. As pessoas, em geral, não sabem sobre isso. E aí, por último, para terminar de uma forma positiva, falar as coisas boas que a doença te trouxe. Diferentemente de falar que ela é uma doença de cunho emocional, que você foi, por exemplo, igual no meu caso, eu fui sequestrada e tive um trauma e perdi meu cabelo e tá, tá, tá. Você pode enaltecer a questão de que hoje em dia você é uma pessoa muito mais resiliente, que você olha para os problemas, né, com uma importância diferenciada, que você, por ter perdido o cabelo, hoje você consegue ter muito mais flexibilidade, porque antes você era uma pessoa que levava tudo muito a ferro e fogo, e você descobriu que a vida é muito frágil, e hoje em dia você leva as coisas com mais leveza. Então, existe uma forma de passar isso positivamente, ao invés de ficar enaltecendo o lado negativo da doença. De qualquer forma, mesmo que você não vá de peruca, você precisa estar bem apresentável, né, no caso dos homens. Não vá de boné, não vá de chapéu, eu acho que isso não vai trazer uma boa imagem profissional. Se você não estiver usando prótese, não tem problema, mas se apresente da forma como você é, como você está, fazendo essa linha de raciocínio na hora da entrevista, explicando, né, de alguma maneira a sua condição, ao invés de mostrar um ar de desleixo, porque o boné vai te trazer isso, vai te trazer aquele ar de, nossa, ele vem na entrevista de boné, fica aquele ar, porque ninguém faz entrevista de boné. Então, assuma-se da forma como você está e construa a entrevista dessa forma, né, contando sobre você, sobre quem você é, sobre as suas conquistas profissionais, aí fala um pouco de experiências pessoais, embute a alopecia ali e termina de uma forma positiva, falando que você hoje em dia é uma pessoa muito melhor. A mesma coisa para as mulheres. Vai de lenço? Põe um lenço muito lindo que coordene com a sua roupa. Eu gosto de amarrações frontais. Vocês sabem disso. Quem me acompanha aqui sabe disso. Eu tenho vídeos até ensinando aqui amarrações de lenço. Eu só sei fazer poucas e eu gosto muito delas. A minha favorita é aquela de flor, vocês sabem. E eu acho que dá um complemento para o rosto. E pensando que o recrutador vai me olhar de frente, eu acho que ter essa flor aqui faz toda a diferença, né? E aí com um complemento de uma maquiagem bem profissional, uma maquiagem bonita, um blush para dar uma vivada no rosto, um batom que complemente, né? Te dê um ar de alegre. Eu acho que tudo isso complementa. Não é só o cabelo. Precisa haver todo um contexto profissional ali no momento da entrevista. E a construção da entrevista se aplica da mesma forma, né? Para homens e mulheres. Vida profissional. Precisa falar sobre a doença. Não dá para ignorar a doença se você está se apresentando sem cabelo nenhum. Ou se você está se apresentando de lenço. Precisa haver uma contextualização ali para o recrutador. E aí na sequência finaliza com uma coisa positiva. Que hoje você é uma pessoa muito melhor. Que hoje você tem mais flexibilidade. Que você é mais resiliente. Eles amam essa palavra. Enfim. Finaliza dessa forma o raciocínio. Vai transparecer uma imagem muito mais positiva do que o contrário. Agora. Se você é como eu. Que não tem coragem de lenço. E nem careca nas entrevistas. Eu não tenho. Eu não sou essa pessoa. Eu admiro você que tem. Que tem essa autoestima lá em cima. Eu prefiro passar desapercebida pelas pessoas. Desde o começo da minha alopecia foi assim. Eu saio de lenço na rua. Não saio careca. Não é uma escolha que eu faça. No dia a dia mesmo. Camila no dia a dia. Se você me encontrar na rua. Você pode me encontrar de lenço. E você pode me encontrar de peruca. Você não vai me encontrar careca. É uma escolha minha. Eu acho que é uma intimidade minha. Apesar de eu aparecer no YouTube. Careca. Vai entender a lógica da pessoa. Mas enfim. No dia a dia. Pessoalmente. Você não vai me encontrar. Sem cabelo andando por aí. Com isso. Nas entrevistas. Também. Eu prefiro me apresentar. Sempre me apresento de cabelo. Então. Para você. Que é como eu. Que prefere se apresentar usando uma prótese capilar. Uma full lace. Uma lace front. Não sei. Alguma coisa. Capilar ali. Que vai te deixar passar mais desapercebido por essa situação. Falar ou não falar sobre a doença. Pessoalmente. Se você está usando peruca. Eu optaria por não falar. Nesse primeiro momento de recrutamento e seleção. A não ser. Que a conversa te leve para alguma coisa assim. Sei lá. Fale do momento mais difícil que você passou da sua vida. E o que você fez para revertê-lo. Aí o recrutador já está te vendo todo bonito lá. Com um cabelo maravilhoso. Ou você montada com uma lace maravilhosa. Toda segura de si. Toda profissional e tal. Não vejo por que não citar. Agora se isso não fizer parte do contexto da entrevista. Também não vejo por que inserir isso. Vou dar um exemplo. Eu nem sei se eu já falei sobre isso no YouTube. Mas vou dar um exemplo aqui. Logo. Acho que uns seis meses depois. Talvez. Que eu estava usando lace. Então eu tinha perdido o cabelo. Ele terminou de cair. Eu tinha pedido demissão do meu trabalho. Eu estava desempregada. Comecei a usar lace e tal. Aí comecei a me sentir preparada para voltar para o mercado de trabalho. Não estava coisa nenhuma. Mas achei que eu tivesse. Beleza. Surgiu minha entrevista. Coloquei minha full lace. Me arrumei. Tudo. Toda profissional. Gente. Nem fazia parte do contexto da conversa. E eu falei para a recrutadora que eu tinha perdido o meu cabelo. Que eu estava usando uma peruca naquele momento. Assim. Eu acho que eu estava tão insegura de mim mesma. Eu estava tão insegura de que ela estava percebendo que talvez eu estivesse usando uma peruca. Que eu preferi falar. E ela não estava. Aí quando eu falei. Sabe quando a pessoa inclina a cabeça. Ela fala. Mas isso é uma peruca? Aí a minha ficha caiu naquele momento. Óbvio que eu não passei para a vaga. A entrevista deu toda errada. Mas eu estou compartilhando essa experiência com você. Porque assim. Se você está. Vai de peruca. Se você quer passar desapercebida. Segura essa imagem até o final. Você não necessariamente precisa falar. Sobre a questão da alopecia areata. É opcional. Como eu falei. Se surgir. Se você achar que vai te trazer uma coisa positiva ali no contexto da entrevista. Fale. Do contrário. Foque nas suas qualidades profissionais. E se ela estiver percebendo alguma coisa. Ah é cabelo. Ah não é. Ah não sei o que. Não importa. Você está seguro de si. Você se arrumou. Você está bonito ou bonita. Vamos embora. Segura até o final. Esse momento da entrevista. Porque de novo. Tem tudo para dar certo. E o último ponto para a gente terminar o vídeo da semana. É assim. Camila. Lá no primeiro ponto que você falou. Você se sente preparado para o mercado profissional? Não. Eu não me sinto. E agora? O que eu faço? Você já considerou mudar de profissão? Sabia que isso é mais comum do que você imagina? Às vezes as coisas surgem na nossa vida para mudar o nosso destino. De uma forma muito mais positiva do que você imagina. Sabe aquele ditado Amales que vem para o bem? Ou aquele ditado fez do limão uma limonada? É mais ou menos isso. Às vezes o que aconteceu com você. A sua perda de cabelo. E toda essa reclusão. Podem te levar a identificar um outro talento que você tenha. Talvez um talento para ter um e-commerce. Talvez um talento para fazer bolos. Talvez um talento para fazer, sei lá, reformas. Enfim, para ter o seu próprio negócio. Para trabalhar com web design. Para trabalhar com marketing dentro da sua casa. Enfim, talvez você desenvolva e se descubra numa nova profissão. Que não te exponha da forma como você não se sente preparado. Ou talvez você fale, Camila, eu não quero mais. Não quero lidar com isso. Isso é uma escolha sua, né? De novo, nós estamos num país livre. Esse é um canal livre. E cada um escolhe viver da forma como prefere. Como se sente mais à vontade. Então, pense nisso. Se você não se sente pronto para voltar. Se você ficou com preguiça só de parar para pensar em todas essas etapas que eu falei no vídeo. Reflita sobre isso. Talvez seja a hora de você repensar a sua profissão. E tem mil possibilidades para você fazer. Que sejam diferentes daquilo que você fazia antes de ser diagnosticado com a alopecia areata. Antes disso acontecer na sua vida. Situações como a da alopecia mudam o nosso destino. E pode ser que a sua profissão mude também. Ou não. Isso vai ficar a seu critério. Agora, para finalizar, eu queria que você contasse aqui a sua história profissional para a gente. Compartilha. Deixa o comentário. É importante. As pessoas que vão assistir o vídeo vão ler os comentários. Vão ser acrescentadas pela sua contribuição, pela sua história. Então, compartilha. Qual é a sua decisão? Você já fez processo seletivo? Como você escolheu ir? De peruca? Careca? Já sofreu preconceito? Ou não? Como foi a sua experiência? Foi super positiva? Conta aqui para a gente. Relata aqui para a gente. Não deixe de comentar que isso é super importante. E nas redes sociais. Arroba Detalhe DM em todas elas. Segue lá porque eu apareço mais de uma vez por semana. Diferentemente do que aqui no YouTube. E este foi o vídeo da semana. Espero vocês semana que vem. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.